Apesar de toda a turbulência política que nós vivemos nesse primeiro semestre no país, em particular aqui no Senado e também com o processo de impeachment da presidenta Dilma em curso e o Senado sendo responsável por esse julgamento, nós conseguimos fazer com que a CAE funcionasse. Fizemos as reuniões ordinárias, fizemos as reuniões extraordinárias, nós conseguimos ter resultados positivos da CAE. Votamos projetos, fizemos audiências públicas, então eu avalio que a CAE deu sua contribuição ao Senado da República e ao Brasil. Algumas propostas são aquelas de interesse dos estados, que são com certeza as que nós temos que ter mais cuidado e também mais dedicação, como por exemplo as operações de crédito para os estados e municípios que passam aqui pela CAE. Todas as que vieram do Poder Executivo, todas as que nós colocamos para a discussão foram votadas e a CAE também fez gestões junto ao Poder Executivo para que mandassem as operações de crédito que já estavam em tramitação. Também ampliamos prazos para estados e municípios que tinham perdido prazo para a contratação de suas operações de crédito. Uma outra matéria de grande relevância foi a alteração da Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas, uma lei de 64, uma lei importantíssima, mas que a CAE também tomou pra si a responsabilidade de fazer a atualização e modernização. Também a substituição de garantias de calção, aprovamos o projeto de resolução. Então acho que foram projetos importantes, claro tem muitos outros, eu não lembro de todos aqui, mas esses com certeza têm grande relevância. A perspectiva do próximo semestre é a gente fazer um bom debate sobre o programa econômico que está sendo oferecido ao país pelo governo interino que está aí. Nós temos a responsabilidade de retomar o crescimento, a CAE tem que se posicionar sobre esses projetos e uma das primeiras pautas que nós queremos colocar na CAE é uma audiência pública sobre uma proposta de emenda constitucional que embora não tramite na CAE, mas tem tudo a ver com o que a comissão tem de responsabilidade, é aquela que limita os gastos públicos pela inflação. Nós achamos que isso é muito relevante, vai ter impacto nas finanças públicas, no orçamento, na política macroeconômica. Então é um dos primeiros debates que nós vamos fazer. Também a questão tributária, que a CAE elegeu como um tema importante, estratégico para ela, também temos uma audiência pública pedida para fazer esse debate, com foco em como a gente podia trazer justiça tributária, equilíbrio tributário, tributar grandes fortunas, tributar mais quem tem mais, enfim, para melhorar a situação da população. E claro, os projetos que constam da pauta, tanto as operações de créditos para estados e municípios, como também os projetos dos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto